Cadê a animação? Cadê a animação? Daniel tá ali, se sentindo 20 anos mais jovem Não sabe ele que ficou com a cara mais velha Porque tirou o protetor solar Será que serve mesmo? Serve pra tu ficar com a cara de palhaço Vermelho eu vi falar que é estrias e celuleta Essa daqui é porque é rica em colagem E essa aqui é um mistério Clareadora Corre Vinicius com o coração da doazinho Cada mergulho é um flash Eita, mas hoje teve flash, não teve flash? Ele não foi o que menos faltou O que leva a gente lá na Goa Azul Porque a gente perdeu o nosso catamarã Será que dá tempo de a gente tirar uma foto bacana Naquele lugar? Era bom Não era? Vamos lá, bora? Vamos, vamos, vamos Se esquecerem da gente, a gente vai nadando Sei lá Nado livre Fica pro próximo, receptivo Da argila e... Eita, da argila Eu preciso dessa argila Da argila e da igreja Ficam pra próxima É a pior das hipóteses Meu Deus, eu tô doido pelo passeio da argila Vamos embora ali pro coração, Vinicius Olha, tem um coração vazio Corre, menino Vai-te embora Corre, Vinicius Com o coração da doazinho Corre, Vinicius Não deixa pra trás Vai, Vinicius Meu Deus do céu Meu Deus Qual é o lado? Eu acho que é esse pra sair o bocado Ei, peraí Ele vai dizer alguma coisa Fala aí, moço Bom dia Aqui é... É de quatro por cenário Por pessoa Quanto? É cinco reais por pessoa Cinco reais por pessoa Vai, Vinicius Ah, tu vai tirar foto? A parte que aqui não é a foto Ah, não Então eu vou tirar foto aqui Ele nunca foi pobre, gente Não me lembro Ai, que alegria Hoje o dia tá pra lá de especial Não tá não, Vinicius? Ai, meu Deus Tá especial demais Ai, meu Deus Vamos trazer todo mundo Vê se bora pro Nordeste Chama, chama, chama Vem, vem, vem Vem, vem, vem Por favor, não tirar foto Antes das informações Correu igual um cachorro doido Mas valeu a pena? Valeu, valeu Valeu Embora ele não tenha me mostrado A escritura desse terreno Porque se apropriar do espaço Pra ganhar dinheiro também Não sei se você é tão certo Uma crítica social, construtiva Pato público, né Aí você se apropria de parte do Oceano Atlântico Uma pequena parte Mas foi barato Deu Mais cinco reais Não vai matar ninguém A estrutura foi ele que fez É, é isso aí Deixaram a gente Vocês podem me deixar aqui por um mês? Pode O hotel tá ali pra ser pago por um mês também Ai, eu vou ficar três dias nesse lugar Andando de jet ski Não, vai Fala, fala, fala sério Se eu não tivesse mãe pra cuidar Ai, como eu queria ficar um tempão aqui Que alegria arretada Ai, eu venho de novo Mais três dias, tá bom demais Então eu já enjoo Ai, eu não enjoo não Coisa boa não enjoo não Enjoo de ficar em casa fazendo nada Um amigo meu disse isso Quando foi pra Fernando de Noronha Ah, Fernando de Noronha Eu tenho certeza que deve ser mais calmo Vai, Vinícius Vai, invade o barco alheio Vamos deixar a ilha aqui Agora o pessoal tá no mar da argila Onde é esse lugar da argila? Bem próximo ano E como é que a gente vai pra ali? É andando? Vai andando? Não, vou pegar a carona Até agora eu dou uma embagação Ah, vocês vão pra lá também Então tá perfeito Vamos simbora Mas pra lá é Não, a igreja é aqui Ah, aquela igreja que tem umas fotos maravilhosas Aí vocês vão também pra igreja Ah, tranquilo Então vamos simbora Vinícius falou que ele não ia vir hoje Porque ele já tinha feito o passeio Há anos atrás Fiquei numa pousadinha bem simplesinha Bem diferente dessa criadinha É E depois era só banho de mar Pousada, pousada, banho de mar Fomos embora no dia seguinte E a experiência de hoje foi completamente diferente E a experiência de hoje é só um dia Mas tá assim, valendo por cem Muito, muito bom Digo pra vocês Muito top Venham simbora Não tô dizendo venham simbora Pra vocês fazerem publi Pra nada não Venham simbora Se vocês querem viver Os momentos maravilhosos Porque aqui é uma energia, né? É uma coisa cheia de vida Muito bom Eu tô amando E vamos simbora Que eu quero passar a argila na cara Eu quero sair aqui com 15 anos de idade É um tchau É um adeus É, né? É um até logo Até logo Eu digo pra vocês que esse aqui é um até logo Não deixarei de vir Sempre que eu puder viver essa experiência É muito bom Muito bom Chegar lá Só vai dar um mergulho na argila Ainda escorrer pro outro Mas o outro Tô doido pra ir naquela igreja Eu acho muito bonita Aquelas fotos que ficam daquela igreja Praia dos Carneiros Praia dos Carneiros Município da Madaré E a nossa frente Por onde estamos navegando O outro município Chamado Rio Formoso Olhando para a direita da embarcação Olha pro final da embarcação Aqui ó gente A direita Do continente Do continente Uma ilha Quem viu a ponta pra ver O seu corpo Vai aos baldes Retira a argila E aplica na pele de vocês Passa ela na mão Aquela massinha que fica na tua mão Vocês aplicam na pele de vocês Segundo os nativos Essa argila tem várias propriedades Como queda de cabelo Encravada Vamos lá Pé de galinha Quem tiver hoje com a mesma Vai sair daqui com pé de pintinho Barriga de chope Vai sair com barriga zero trans Dizem até que a mesma É afrodesíaca Então toma cuidado aí A Oleana já tá indo embora Ali no outro A Oleana lá se embora Vamos descer O barco da gente Já indo embora Não Eita caceta Não paga nada Tá bom Quem quiser passar a argila Eu vou ficar amarelo Igual esse cara aqui Pensei que eu ia afundar Oi Oi Vou fazer a argila aí pra tudo Pra tá molhar o corpo antes Tá bom Ó Tá ali Mas a gente tem que molhar o corpo Antes de pegar a argila Então eu vou dar um mergulho Depois Vinícius mergulha Não vai não né Com o pessoal Eita como uma deusa Eita como uma deusa Fantástico Vamos agora catar a argila Eu quero ficar marronzinho Se você quer amarelo Marrom Diga aí O que é que você quer? Eu quero ficar amarelo Quanto tempo isso fica aqui Bota sempre isso fica aqui Pauliana Meu Deus Eu ia deixar minha camisa com Pauliana Segura aqui Vinícius Rapidinho Cadê ela? Ela tá lá em cima Né? Nem pra olhar Ah eles desceram Eles desceram Ah tá lindo Bota lá a tua bolsa aí Pra mim diz assim Faz umas fotos bonitas Eu tô do meu lado de merda Tô do meu lado de bosta É meio de merda de bebê Entendeu? Porque disseram que eu vou ficar Tá mais novo depois disso aqui Quantos anos? Quinze anos Ah então eu quero agora Um botox natural É E aí eu tô belíssimo Belíssimo Charmoso Ele tava perguntando aqui Se essa argila servia pra alguma coisa mesmo Será que serve mesmo? Serve pra tu ficar com cara de palhaço Ah então tá bom A Locke fez É pra todo mundo fazer né? E hoje você tem Eu tava com o cabelo branco né? Eu tava com o cabelo branco Eu tô louca Eu vou mergulhar e vou sair quinze anos de idade Cadê? Bora ver se ele vai rejuvenescer Não, tá trinta anos mais velho Trinta anos mais velho Que é esse idoso Cadê Daniel? Poxa, deu errado Deu errado Já tô uma criança Bota no meu lugar Poxa, mas só tirou meu protetor solar Acreditem se quiser, viu? Mas essas argilas aí Eu acho que só tem cor Mas eu não acredito muito não Acho que pra mim é só cor mesmo Essa amarela e a vermelha A vermelha eu ouvi falar que é estrias e celuleta Essa daqui é porque é rica em colagem E essa aqui é um mistério Clareadora Clareadora Essa daí é clareadora Daniel tá ali Se sentindo vinte anos mais jovem Não sabe ele que ficou com a cara mais velha Porque tirou o protetor solar E o protetor dele esconde as rugas Cuidado, olha a Itália, meu Deus Fazendo essas estripulias Meu Deus Olha o vermelho Vem cá, Vitor Amarela, a chuva Olha, olha, olha Hum Um reguinho bonito, clarinho A gente veio aqui pra esse banho de argila Que é aqui atrás que vocês viram Agora a gente tá indo pra o último passeio Que esse catamarão faz Que é pra aquela igrejinha Deixa eu ver se eu mostro pra vocês A igreja Senhoras e senhores Olha pra direita da nossa embarcação E ali os senhores observam o final de areia Onde os olhos à vista O final da Praia dos Carneiros Ali é o encontro de dois rios À esquerda o rio Ariquindá Aqui onde a gente tá navegando O rio Formoso Pedimos aos senhores e senhoras Que segurem chapéus Bonés Porém iremos navegar contra o vento E aí, como você está? Aqui, pedindo um costume com essa vida maravilhosa Não é, menino? Que vida chique Quero mais nada Não tô nem afim de voltar pra casa Você Eu quero passar três dias aqui Bora aqui, tu é mojar Eu queria ficar aqui Naquele jet ski Vocês sumiram Eu fiquei procurando você Vocês sumiram A rota da 3 tava na tua cara agora Quando eu subi no jet ski Vocês desapareceram Sim, a gente foi tirar uma foto Linda, maravilhosa Mas quando vocês foram tirar a foto Eu procurei vocês pra subir no jet ski E vocês não estavam mais Aaaaaah E queira aí caminhando Fala comigo e retira tudo do barco A gente vai passar 15 minutinhos aqui Pra fazer fotos na frente daquela igreja Nunca achem que não vai ter ninguém na foto de vocês Porque ninguém vai ficar ali Esperando que todo mundo saia da água Então sua foto vai aparecer todo mundo Se você é bom no photoshop Dê seu jeito Pra sua igreja aparecer sozinho com você A ideia dele Diz aí Você pega um áudio de um leão rugindo Aí diz Gente, o leão fugiu Aí não vai ficar ninguém Pra você tirar a foto sozinho Um leão na praia Ninguém vai pensar nisso não Grita o tubarão Grita o tubarão Tubarão Tua amiga casou aí, né? É rica É rica Pra casar aqui Ela tem que ter muitos monens Muitas coisas Vou casar ali também Bora Vamos casar Nem que seja de mentira Bora lá Ah, eu quero andar de lancha Eu sou o véi da lancha E eu tô aqui agora De frente a igrejinha Que todo mundo vem ter a foto aqui dentro da água E não espere que ninguém vai sair da água Pra você tirar a sua foto Então acostume-se Que você vai tirar a sua foto Vai ter um monte de cabeça na sua foto E se você é bom de photoshop Conhece alguém que faz photoshop Vai atrás dessa pessoa Pra você ficar sozinho nessa foto, ó Que vai ter estado Vai estar cheio de gente Vai menina, corre Vai ser atropelada, menina Pelo amor de Deus Atropelada, como é que diz? Até minha roupa Atropelada pelo barco É atropelada? O barco já tá indo embora, menina Vamos embora, pelo amor de Deus Vou ficar de novo não Não tem outro não Vai diminuir a roupa da menina, menina Que ela tá com vergonha de andar nua Desculpa, meu amor de Deus Ela tá constrangida Não, não, eu gosto de comer, viu? Mas eu queria ficar no catamar É, eu queria ir mais cinco vezes Tô me sentindo adorável Cadê Pauliana, hein? Pauliana tá lá na frente Gente, Pauliana tá lá no infinito Olha, a mochila Olha, a mochila cabe em muita coisa Muita coisa legal Mas nunca mais eu ando com mochila Nossa, eu odeio levar sacola Eu odeio levar mochila Eu vou ficar com a roupa molhada Eu vou embora de volta Só de sunga Boto um plástico na cadeira Mas eu não venho mais com a segunda muda de roupa Se vir, eu venho dentro da pochete Sou bem tranquilinha Outra coisa Eu sempre uso pochete Dessa vez eu comprei uma bolsa Pra ficar no lateral, assim Mas eu odeio sacola me segurando Não trago bolsa Ah, eu queria pilotar um barquinho também Eu tô tão marinheiro Pauliana, como tu é Vou embora na frente Aí eu e Vinícius agora vai tirar o sal do corpo Né, Vinícius? Completamente cheio de sal Meu olho nem abre direito Vinícius vai tirar o sal da cara Minha cara tá toda ardida Eu cocei a cabeça Tá ardendo a cabeça toda Da onde eu passei a unha Ah, já sal, viu? Praia do Carneiro é salgada A quantidade de sal da Praia do Carneiro A quantidade Eu acho que Salgaram muito essa Praia do Carneiro, viu? Quem cozinhou a Praia do Carneiro Bota menos sal da próxima vez Porque eu tô aqui Muito temperada Muito temperada Mas eu achei maravilhoso Tá incrível E é isso aí Bora ver a Vinícius tomando banho O que é que tu tá fazendo aí, Vinícius? Azeitando a água Eu não sei nem mais meu nome Qual é meu nome mesmo? Como é que parede bonita ali? É em alto relevo O negocinho bem bonitinho Bem feitinho Madagascar Ilha Ilha do Amor Madagascar Ilha Ilha do Amor E eu fiquei embaixo dessa água Sério que vocês estavam aqui A gente só andou daqui Até ali naquele chuveiro Eu achei que a gente tinha caminhado Léguas Eu vou mostrar pra vocês o cardápio Porque caso vocês venham pra cá Vocês já saberem mais ou menos O que é que vocês podem pedir Tem aqui o cardápio Os petiscos Já tomei um pouquinho de coisa Não sei nem o meu nome mais Mas aqui eu vou tentar colocar aqui pra vocês Tem opções veganas Sim, se sintam representados Tem as saladas light Tem os pratos pra uma pessoa Tem pratos para três pessoas Tem tudo aqui O que foi que Daniel pediu Que Daniel foi Fez o esperto Daniel veio até em Em algum lugar aqui Como é o nome? Porções Eu vi em porções Em algum lugar aqui Que eu vi porções Gente, cadê as porções? Gente, sumiu a porção Porções Bom, sumiu as porções aqui Mas aí eu pedi uma porção de feijão A gente pediu uma porção de pirão de peixe E uma porção de arroz Aí os meninos aqui pediram Uma porção de batata De macaxeira De arroz E não sei o que Quer dizer, não sei Pauliana, tu tá com o que? Morrendo de fome Morrendo de fome Pega ela, Jesus Eu não tô com tanta fome Porque eu acho que eu passei Da conta aqui Das bebidinhas Mas tá tudo certo E eu tô amando Nossa, tá especial O lugar aqui Gente, me desculpe Mas eu comi uma porção De garfo Garfo refogado Que tem aqui uma delícia Eu não resisti Eu joguei minha comida aqui Mas tá deliciosa Experimenta aí Hummm Hummm Chamos cachorro Chamos cachorro, gente Mas só eu que bebo? Só eu que bebi? Todo mundo bebeu O que que eu bebi? Ué? O que que eu bebi? Ué? Não é pinga não? Não é cerveja não? Ô gente Será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Hein? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Já percebi que o engajamento Não está lá grande coisa Com o vídeo de viagem Eu acho que o pessoal do YouTube Não quer ver viagem Eu acho que o pessoal do YouTube Quer saber de fofoca De confusão De gritaria Mas posso dizer pra vocês Que já teve um monte de confusão Um monte de babadas De gritaria E eu não trouxe pra o YouTube Porque não é isso Que eu quero trazer Mas se de repente Der na telha Eu quiser trazer Eu trago Mas vamos embora Assistir esse vídeo Essa aqui é a primeira A assistir A primeira a comentar E a primeira a ler os comentários O que vocês falam Ela lê tudo É o que? Não é braço de papa Blá 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 Boa o jeito que é Não né Hoje É o do barro Passar o barro na cara Pra ficar jovem Passar o barro na barriga Pra poder Porque eu terminei agora E esse pedaço Vai entrar no vídeo É um encerramento Vamos encerrar o vídeo Diga pro pessoal Até amanhã Oi gente Até amanhã Se Deus quiser Amo vocês Beijo Ó Que coisa mais legal Então o vídeo foi esse E até amanhã